A gente gosta de todas as músicas, mas tem uma assim que tem um negocinho no coração assim. A gente quer chamar o Serginho aqui na frente pra tocar o sapato velho pra você. A gente quer chamar o Serginho. A gente quer chamar o Serginho. A gente quer chamar o Serginho. E no pôr de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me causar Que eu aqueço o frio dos seus pés Vai, Kiko! Água da fonte cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar da manhã Do lindo ponte e sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me causar Que eu aqueço o frio dos seus pés Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me causar Que eu aqueço o frio dos seus pés Que eu aqueço o frio dos seus pés Obrigado.